Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês um vídeo de Ark galera, isso mesmo. E hoje como vocês viram no título, limpando a sujeira do server. E a galera aí que tá aí junto, quem que tá aí? Por favor. Eu. E aí galera. Jus não é, não habla não. Jus, não sou Jus. Não? Oste, oste habla espanhol? Eu. É, quem que tá aí? Eu? Eu quem? Eu. Aqui é o Mimi. É. Meu Deus do céu, sabia, sabia cara. Sabia. Então vamos lá. Olha lá, é o Lucas Pera, cara. Ô Lucas. Pra quem que você vai mandar um salve? Salve galera. No final tem... Não, não. Não, 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 não. É, o salve é pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Eu vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente com a metralha. Não, não, não. Fala aí. Fala pra ela. Mãe, eu tô no YouTube, fala aí. Mãe, tamo no YouTube, mãe. Olha lá, deixa eu colocar aqui. Então, mas e aí, vocês já estão indo lá? Temos que voltar lá na base agora. Ah, tem que pegar o barquinho, velho. Vocês, mas o local que nós vamos é em direção à nossa base. Vocês podem vir pra cá. Por isso que eu estava dizendo pra vir ir pra cá. Então, vamos. Vai esperar lá. Eu vou lá buscar o amigo que está perdido. Vamos lá, então. Vamos lá. Aonde que é? Vamos lá, aqui do lado da base. Vamos ficar esperando vocês não botar a base ali. Agora que vocês viram a pantera cor-de-rosa, é nóis aqui. É, eu tô indo... Ô, eu tô indo... Ô, espera aí, ô, aí, cara. Ó, o outro salve. A galera tá achando que é live. Não é live, não. A galera já tá achando que é live, já que é... Rapaz, as tartarugas saem pra fora e voltam. Sai pra fora e volta, olha lá. Olha aí, que loucura, cara. Olha aí. É, é que eu saio jogando com a tartaruga pro mapa. Não entende só. Ah, entendeu. Ô, tá a galera toda vindo aqui ou só tá indo eu junto com o pessoal aqui? Não tem nada. Galera, dando continuidade aqui no vídeo, eu dei um corte e aqui está a base, cara. Só que é o seguinte, com certeza o pessoal deve estar offline, então isso daí, como eu disse, é apenas uma limpeza. E aonde vocês vão? Aonde, qual lado que vai? Ah, eu já vou abrir o berremute aqui pro Pira passar. Não, eu que eu vou abrir aí. Ih, você vai tá... Tem nada aí, ó. Tem quatro gigas lá dentro, três gigas lá dentro lá. É, eu vi. Eu vou subir aqui em cima, vou dar uma zoa quietada, pode? Ó, eu já vou abrir o portão aqui só pra... Quero não chegar. Pode. Não, não, eu quero só dar uma só. Eu tô esperando há muito tempo já, tá lá. Eita, pronto. Já abri o portão. Abre o outro, Mimim, abre o outro pra não dar lag. Ah, mas é uma aranha, Mim. Vixe, ele jogou o celular do outro lado, véi. Errou! Ó, grave aí, grave aí. Não tem nada? Ah, entra aí, abre espaço aí pra matar os gatos. É, só mata... Opa, tomei dano de alguma coisa. Ó, algum engraçadinho tirou em eu, né? O Giga entrou em rede. Entrou? Ô, Paulinha, eu achei seu giganto. Caraca, hein? Achou? Tá gravando isso, Paulinha? Tô aqui, ó. Ó o outro Giga também já tá fudido. Caramba, velho, ó lá. Tem a minha torreta aqui em cima. Ô, ó, um encote de pé aqui, véi. Tu quase matou o atacador aqui, véi. Ah, eu vou ali pra frente, tá? Pera aí, deixa eu dar uma roquetada. Não, não atira nos bermudis não, que eu tô perto. Não, Paulinha, matou o outro, véi. Que louco. Ô, ô, Pedro, você entrou na frente, Pedro? Pera aí, matou? Não, não tem mais Giga. Por que que tá explodindo aqui? Nossa, parece que ele tá meio no meio do meu caminho, velho. Cadê o Sema, gente? Nossa Senhora, atrás de quê? No mesmo lugar. Ah, não tô vendo o seu, cara. No mesmo lugar que você me tocou. Tem um monte de quebrados aqui. Eu tô vendo, cara, que eu não vou descer. Ô, pio, ó, velho. Cuidado aí, ô... Ah, calma a dor, velho. Eu tô ali bem na frente, velho. Pode ser que eu te mato com o puteiro, agora cadê o meu puteiro? Eu achei que não ia causar tanto dano assim, não. Não, mas tu viu dar o toque que tu me tocou? Galera, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, o seu puteiro tá atacando, velho. Eu tenho parado, pio. O que que tem aí de bom? Tem metal virado girar aqui, velho. Isso, o metralha quase tomou um tiro, meu. Eu louco, não brinca não. Você vai passar na frente, eu tô com um tiro no tapejara dele aqui. Oxe, eu entrei aqui, cara. Não tem que pegar você não, senão eu vou cair dentro da... Pera aí. Não cai, velho. Ô, esse gílio, esse... Não, 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 puta que pariu, velho. Dá uma olhada lá no loot agora, como é que você vai pegar o loot? Tenta entrar pra dentro aqui, ó. Não faz isso não, Paulinho. Não faz isso não, metralha. Mata aquele salossado lá. Abre o loot aí pra você ver. Nossa, metal pra caramba. Vem aqui, vem aqui, gente. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Eu peguei um monte. Pera aí, pera aí, pera aí. Posa o Quetzal aqui, ô. Ô, Hancock, traz o Quetzal aqui. Que alossauro. Rapidão. Alossauro aqui em cima, ó. Dois alossauros aqui em cima. Você tem que sair fora. Sai fora lá pra água. Não, mas esse é... Esse eu não atiro em mim. Eu não atiro. Deixa pra mim, então. Para um pouquinho, hein. Para um pouquinho, então. Então para um pouquinho. Esse é da base, tá ligado? Para um pouquinho, para um pouquinho. Ô, Hancock, vem aqui. Ô, Alex. Oi. Deu, que deu? Você tá curteu mais rápido. Você ou a Carol? A Carol tá lá na base. Ô, Hancock. Deu, já matei. Pega aqui, ó. Deu, rapaz. Só curtir o loot dele. Aqui, ó. Coloca aí, ó. Coloca aí, ó. Esse aqui. Esse aqui, ó. Eu passei no consílio médio com a estragem. Eu peguei um pouco aqui. O que? Eu atirei lá no... No bermute e morri. Mas bom, eu vou nascer na base. Vou trazer os que. Eu tô jogando aqui. Aí, eu tô jogando aqui os itens. Pega meu loot, metralha. Pega meu loot. Mão de tal pra você. O meu tava pra frente aí, ó. Você vê uma parede estourada aí. Eu tô pra frente. Deixa eu ver. Uma parede estourada? É, tem uma parede quebrada aí. Pode olhar. Só se seguir o padrão de onde você tava enroscado com o feteiro. Tem uma... Tem uma coisa aqui. Tem loot aqui não. Tem, velho. Tem meu loot, meu corpo aí. Bem na frente. Não tá o holossauro deles. Ah, tá. Já vi. Fechou? Beleza. Pegar. Deixa eu só ver se esses cats não tão vazios aqui, né? Ei, tem uma casinha aqui. Quem é que tá de rock? Fih. Eu? Peraí, velho. Não sai estourando a ESO não. Peraí, peraí. Não sai estourando a ESO ainda não. Peraí. Pô, Pera. Cadê o seu? Pera, faço os armários dentro do barco aí. É, exatamente. Pera, faço os armários aí. Não, mas vai lá com a machadinha, filho. Não, tem aqui dentro dos armários aqui na parede. Caramba, que que é isso que tá dando dano adoidado, hein? Ah, eu morri. Ih, morreu. Tá bugado, velho. Tá bugado, cara. Por que eu tô falando pra não atirar, LESO? Ô, pega meu loot aí, ô, o Eric. Já leva um quieto só também me trazem. Não? Opa. Mas, galera, é o seguinte. Como o negócio aqui tá assim, eu só mostrei pra vocês aí. Tá simples. Tá muito simples. Então, a gente vai tá... Eu vou tá encerrando o vídeo por aqui. Eu morri porque tá bugado, cara. Eu não sei o que aconteceu ali. Mas aí, qualquer coisa... É... Ah, eu tô na ponta... Eu tô na ponta da base aí. Achou? Pega só os loot aí, LESO. Isso, pega os loot aí. Só quando sumir. Então, galera, a gente basicamente tá limpando o server, né? Tirando o pessoal aí que tá se achando. E quem mais, ô... Ô, Pera, tem algum recado aí pra dar pra galera, o pessoal aí? Não, eu queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai aí. E... Bora jogar no server com o metralho aí que tá bombando aqui. Bora, bora, bora que o negócio aqui é louco, galera. Então, é nóis. Valeu, Metagamer, com mais um vídeo pra vocês. E a galera se despede aí. Falou, galerinha. Falou! Falou!